. . . . . . . . . Tango Fox, Fox Air, autorizado a decolagem em pista 1-9, o vento 1-60 graus, 9-9 1-9, o Fox, Fox Air Bom dia, Papa Serra, Juliette, esse é o Oscar Terra, Juliette, esse é o Oscar, senhor, está na pula de Éden, afastado 4 milhas, mais um minuto para Éden, após Éden, ingressa o portão industrial, alguma, algum tráfico quer reportar? Apenas decolando, da gola da ficha 1-9, avastar a Juliette, esse é o Oscar, operação 1-9, ajusta no 025, reporte industrial Fox, Fox, é dirigido aos 2-6, reporte Raposo Portada Raposo, Fox, Fox Air A gente atralagem para esclateramento A gente atralagem para transmitir o cougar Obrigado.